O Flamengo sabe que o Tite vai ser o técnico dele em 2024. O Fluminense sabe que vai ser o Fernando Diniz. O Grêmio sabe que vai ser o Renato Gaúcho. O Palmeiras sabe que vai ser o Abel Ferreira. O Bragantino sabe que vai ser o Pedro Caixinha. O Botafogo, querendo ou não, sabe que vai ser o Thiago Nunes. Aí você pega o Internacional, sabe que vai ser o Cudê. São Paulo sabe que vai ser o Dorival. A gente vê, basicamente, os principais times do futebol brasileiro sabendo quem vai comandar o clube deles na temporada que vem. E até clubes como Fortaleza, com Voivoda, o Cuiabá, com Antônio Oliveira já começam seus planejamentos, já começam a pensar como eles podem melhorar, como eles vão jogar na temporada que vem. A partir disso, eu acho que é impossível qualquer pessoa no universo atlético paranaense não entender que a gente está atrasado pensando na temporada 2024. Pode ser um momento de férias, mas tem muita comissão técnica de clubes relevantes do futebol brasileiro trabalhando e trabalhando muito pensando em como desenvolver da melhor maneira o time para a temporada que vem. E o Atlético até tem os seus membros da comissão fixa, o Juca Antonello, o Wesley Carvalho e até outros profissionais. Mas também são profissionais que estão refém da escolha do Atlético. Não adianta o Wesley pensar isso, o Juca pensar aquilo e outros analistas pensarem da maneira que eles acham melhor para o clube. Se a qualquer momento pode chegar um técnico e entender que aquilo não faz sentido. Ainda mais um Atlético que parte para vários caminhos. Um Atlético que parte para um Domenech de um jogo mais posicional, para um Almirão de um jogo mais de transição. Então, no final das contas, o cenário que a gente vê é que o Atlético já perdeu o tempo que ele tinha. O Atlético não conseguiu fazer com que esse dezembro fosse útil na montagem da equipe, na montagem de uma identidade que, querendo ou não, o Atlético vai precisar para a temporada que vem. O tempo está perdido, vai fazer falta. Para dar um exemplo para vocês, o Bragantino da temporada passada, muita gente aqui no canal elogiava o trabalho do Caixinha, elogiava, elogiava, elogiava. O Caixinha que foi só engrenar no Campeonato Brasileiro, sendo eliminado do Campeonato Paulista pelo Água Santa e da Copa do Brasil nas primeiras fases pelo Ipiranga, então demorou a engrenar. O Caixinha foi anunciado dia 10 de dezembro. A gente está no dia 12 e a gente ainda está esperando a resposta de Domenech ou partir para um segundo alvo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho, é um achismo barra informação, eu não posso cravar, mas é meio convicção, que não é possível que o Atlético esteja ainda esperando o Domenech torna. Não é possível que internamente o Atlético esteja de braço cruzado, esperando que o Domenech dê uma resposta, seja positiva ou seja negativa. Eu não consigo ver um clube de futebol sério, que precisa de um treinador para estar treinando o clube dia 6 de janeiro, ele está tão refém de um profissional como o Domi. Assim, com todo respeito ao Domenech, ele pode chegar aqui e fazer um trabalho três vezes melhor que o do Thiago Nunes. Mas, cara, se fosse o Eduardo Domingues, se fosse um Zubeldia, se fosse um nome mais sólido, de trabalhos mais relevantes, beleza. Mas o Domi... O Atlético não pode estar sendo tão trouxa nesse sentido, porque eu acho que para mim isso é ser trouxa. Escolher um profissional mediano e ficar refém desse profissional mediano. Mas acho que, assim, um ponto que anima a torcida é o Atlético mostrar aqui a tendência é que ele não faça mais uma aposta. A tendência é que o Atlético, ele olhe para o mercado de treinadores e busque um treinador mais experiente. Busque um treinador que tenha um mínimo de bagagem. A bagagem do Domi pode não ser tão boa, mas, cara, treinou o Flamengo, o cara treinou o Galatasaray. O próprio Almirão, finalista de Libertadores, duas vezes. Então, o Atlético, ele claramente olha hoje para o mercado atrás de treinadores mais experientes. O Atlético claramente hoje olha para o mercado atrás de gente com mais bagagem. E acho que isso não é nem um fator preponderante, mas você tem um perfil traçado. A partir do momento que a gente entende que a gente já perdeu tempo, e eu acho que esse tempo, ele pode ser anulado a partir de um impacto inicial positivo. Assim, se o treinador, ele chega, faz uma boa pré-temporada, o time começa ganhando, dá uma resposta de primeira, a gente está falando que, assim, a gente vai ignorar esses dias perdidos. E é natural que a gente ignore esses dias perdidos. Mas, porém, todavia, o Atlético, ele precisa acertar a escolha. O Atlético, ele está naquela cena de filme, do fio azul, do fio vermelho, do fio preto. E ele vai ter que cortar o fio certo. Cortando o fio certo, ele tranquiliza, ele alivia. Ele pode viver a vida dele tranquilamente. Cortando o fio errado, pode gerar uma grande explosão. Eu acho que, assim, o Atlético, internamente, ele precisa estar se movimentando para tomar a decisão da temporada, para tomar a decisão que vai mudar tudo. Um bom técnico, um bom trabalho de um técnico, cara, esse time, como eu já falei para vocês, tem um teto bizarro. Tem um teto bizarro. Então, essa escolha não é uma escolha simples. Talvez seja a escolha mais importante do Atlético nos últimos anos. Porque é um momento muito sensível da história que o Atlético vem construindo. É meio um vai ou racha. O Atlético, na temporada passada, beleza, ficou fora da Libertadores. A gente entende aqui, entende ali. Mas a gente está falando de um Atlético, dois anos fora de Libertadores, dois anos com campanhas medianas no Campeonato Brasileiro, já vai ter muita gente querendo desvalorizar nossas conquistas. Então, a gente precisa dar uma resposta urgente. A gente não pode começar a caminhar para trás depois de tudo que a gente caminhou para frente. Então, a temporada de 2024, além do fato de ser centenário, que eu acho que isso está ficando em segundo plano, é uma temporada para o Atlético não aceitar uma regressão. Eu acho que faz movimentos interessantes. Eu acho que o movimento dos reforços até agora foi muito positivo. Eu acho que o movimento do Alex Leitão foi positivo. A renovação do Fernandinho, a renovação do Pablo. Até agora, aproveito tudo isso. Mas não pode parar por aí. E não que o clube esteja parado. Eu tenho certeza que o clube está se movimentando. Só que, chega um momento que você precisa ter um mínimo de senso de urgência. Foi o que eu falei. A gente está no dia 22. Até o dia 6, a gente precisa ter um técnico. O técnico que for contratado agora, assim, 4, 5 dias não vai fazer diferença. Talvez um mês fizesse. Mas 4, 5 dias, 6 dias, enfim, não vai fazer diferença. Só que, o Atlético, ele precisou usar todo, toda a metodologia do clube, toda a capacidade de análise de desempenho, toda a capacidade de leitura de jogo, que a gente sabe que tem bons escaltas, bons profissionais do clube, e olhar com o seguinte aspecto. A gente precisa acertar. O Atlético precisa de um, assim, de um multirão, de um movimento interno coletivo, de todas as áreas. Os jogadores darem o feedback, os analistas darem o feedback, o setor de mercado dá feedback, a diretoria dá feedback, para encontrar um nome ideal. Parece que, num primeiro momento, se entende que o Domi é esse nome ideal. Parece que, num segundo momento, é o Almiron. Eu fico curioso, porque são situações completamente adversas. Mas eu acho que o clube, ele precisa estar de maneira coesa, de maneira unida, para definir esse nome. Porque todo mundo vai precisar ajudar esse cara. Todo mundo vai precisar ajudar esse treinador. Então, assim, estou curioso, estou preocupado, estou ansioso, e estou esperando que o Atlético corte o fio certo. Cortando o fio certo, tudo vai ficar muito mais fácil. Mas muito mais fácil mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.